Fala galera do canal Coisa da Roça, estamos aqui com mais um vídeo O invés chegou por aqui, a chuvinha boa chegou Começamos a arar aqui a terra e plantar algumas mudas Que a gente fizemos aí no verão Vamos plantar um pouquinho de lucena aqui Fechar aqui a cerca aqui Começamos a arar ontem aqui, terminamos já Aquela parte também Estamos aqui fazendo o plantio aqui das Das lucenas E vamos aí galera, aproveitar esse momento de chuva aí Para fazer alguma Plantação Estamos juntos aí Mais de 5 arar faradas Estamos juntos